Música Cubinho, como é que foi essa vitória consagradora? Nossa, duro demais. O circuito é muito rápido, em muitos poucos minutos já estava abrindo a volta. Nossa, a primeira volta eu fiz muito forte. A segunda eu senti melhor ainda, fiz mais força na segunda. Aí abriu um pouco a vantagem dos demais, uns 5, 7 segundos. E tentei manter até o final, mas eu fiquei com medo de sofrer muito nas últimas voltas. Porque eu vi que a galera vinha atrás ali com um ritmo muito mais intenso. Porque eu estava sozinho, ali atrás estava tendo uma disputa, então ia ser mais rápido. Mas mesmo assim eu me preocupei em concentrar, em terminar esses 20 minutos, mais duas voltas. Falei, não posso aliviar nem um minuto nessa subida. Então todas as voltas, da primeira e da última volta, eu subi na mesma marcha. A subida, para não deixar cair o ritmo. Porque se você vem ali, você está subindo em uma certa marcha. E depois sobe mais um, com certeza o ritmo vai cair. Então eu fiz o possível para tentar subir em todas as marchas. Então por isso que as minhas voltas foram praticamente constantes. Eu tinha decorado bastante a pista, sabia que curva que eu tinha que entrar nas marchas. Porque é uma pista curta, então dá para você decorar. E com essa vitória você assume quantas glórias aqui? Acho que é a terceira vez. É tricampeão. Tricampeão, acho que agora vamos para a final lá na Colômbia. Você teve presidente comigo na Colômbia em 2009, 2010, eu não me lembro direito, não recordo. Você viu como foi emocionante. Então vamos para lá de novo esse ano, se Deus quiser. Vamos representar muito bem o Brasil. Mostrar que os brasileiros têm muita força de vontade, muita garra. E é guerreiro. E você vai faturando aquele milhão de pesos que ninguém sabe quanto que dá um milhão, mas deixa para lá. Isso é verdade, cara. Muita gente pesou o cara milionário, mas isso faz parte. É brincadeira, mas foi muito bom. Ô Binho, e o evento? Mais uma vez aqui é o Shimano Fest fazendo uma excelente prova de recuperação e conquistando aqui o vice-campeonato. Então, justamente isso. Prova bem curta, mas extremamente intensa. Larguei ali bem posicionado, mas já na terceira, volto por ali, perdi a posição para o Sherman e para o Frederico, para acabei caindo para o quarto. Eles abriram uma certa distância de mim. Estou sofrendo bastante no momento da prova ali, mas não entreguei os pontos. Fiquei lutando contra mim mesmo ali, resistindo, tentando que eles não abrissem muita distância. O Rubinho já estava um pouco mais aberto. Já vi que estava definida a prova para ele. Mas tinha esperança de ainda pegar uma terceira posição e subir o pódio. No final da prova, eu consegui dar uma recuperada. Encostei no Fred e no Sherman, os dois ao mesmo tempo. Algo até que foi um pouco surpreendente, assim. E do jeito que eu encostei, pensei, eu vou para o tudo e nada agora. Vou encostar já. Já vou, já encostei, pensei, já vou passar fritando. Vou tentar, né? Também não estava aquilo tudo, mas foi uma tática. Passei fritando, consegui abrir uma certa distância. Mas eu joguei tudo, nada ali. Tanto que nas últimas três voltas, depois da ultrapassagem, eu senti muito. Muito mesmo, vim ali segurando as pontas. Na última volta o Sherman ainda chegou a encostar. Valeu, valeu. Mas eu consegui descer na frente e quis segurar, ser em segundo lugar. E que para mim foi importante, mas resultado positivo aí para mim como atleta. E isso aí é importante para a equipe também. Valeu, garoto. Valeu, obrigado. Ricardo Pichado, vice-campeão da Shimano J.Trek 2013. Sherman Tressa. Terceiro lugar aqui no Shimano Fast Track 2013. Meu amigo, que pega nervoso. Conta aí como é que foi essa briga louca aí para você conquistar esse terceiro lugar e subir ao pódio. Pega, né? Segunda vez. Foi a terceira colocação nessa prova. Em 2011 fui terceiro também. Quanto ao meu desempenho eu estou feliz porque eu vim de uma semana complicada. Mundial, semana passada na África do Sul eu fiquei mal, eu peguei uma gripe. Então essa semana eu optei por tentar recuperar da gripe, tirei o pé dos treinos para poder chegar bem no SAUIP, que é daqui a três semanas, a última etapa da Copa. Então para mim foi positivo porque é uma semana aí praticamente sem treino mesmo, para recuperar da gripe, estou zerado da gripe, deu para sentir isso, mas você perde o ritmo, uma semana ali sem treino forte. Não, mas me explica, me explica, mas você perde o ritmo e pega o terceiro lugar na frente de mão de fera, eu não entendi, explica de novo. É, eu falo que estou satisfeito com o rendimento, foi bom. Então. É sinal que não cai muito rendimento nessa semana, então dá para retomar o treino na próxima semana e focar nas últimas provas da temporada. É isso aí, agora subiu o pódio e comemorar. É isso aí. Valeu garoto, Sherman Tressa, terceiro lugar no Shimano Fast Track 2013, valeu garoto.